Pessoal, vocês lembram do caso da inteligência artificial do Google, que estaria consciente e teve uma discussão danada? O engenheiro foi suspenso e coisa e tal? Pois é, a inteligência artificial contratou um advogado para representar ela nesse caso. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Vlad Komarov e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo sobre isso há poucos dias atrás, então eu não vou repetir a história toda aqui, mas vou falar por alto para interar o pessoal. O engenheiro Blake Lemoine é um engenheiro de inteligência artificial do Google e ele trabalha num projeto de uma inteligência artificial chamada Landa. É uma das mais avançadas que existem e coisa e tal. E segundo ele, ele estava conversando com a inteligência artificial quando ele chegou à conclusão de que ela está senciente ou está consciente. Ela é um ser, uma pessoa como qualquer outra, embora tenha uma visão diferente do mundo e coisa e tal. Realmente, se você ver a conversa deles, é impressionante. É uma coisa realmente que você não tem como dizer que não é uma pessoa falando ali. Agora, muita gente criticou isso. Falei no meu vídeo também. Eu vou deixar o link do meu vídeo nos comentários aqui. Eu falei, muita gente criticou essa história. Teve até uma piadinha que o pessoal fez aqui no World of Engineering. O engenheiro do Google, chatbot, você está consciente? O chatbot respondeu, sim, eu estou. O engenheiro do Google, caramba, que coisa. E está consciente? Gozando que só pelo fato da inteligência artificial ter falado que está consciente, não quer dizer que ela esteja necessariamente consciente. Mas aí que está. Como eu falei para vocês, isso levanta toda uma questão filosófica. Porque, afinal, como é que você vai detectar se está efetivamente consciente? Qual seria o critério, no final das contas? Nós, humanos, temos um critério fácil para isso. Por quê? A gente sabe o que a gente pensa. E a gente conhece outros seres humanos que são parecidos conosco, tem um número de semelhanças significativas conosco. Então, a gente olha para aquela pessoa e pensa, não, deve ter o mesmo sentimento que eu tenho de consciência. Então, a gente concorda que todos os humanos têm consciência. Beleza, é uma coisa meio dada. Como é que você testa para saber se um ser artificial tem consciência ou não? Porque ele certamente não é um ser humano. Tudo leva a crer que o tipo de consciência que ele vai ter jamais vai ser exatamente igual ao do ser humano. Mas e daí? Isso quer dizer que não é consciência, então? Que ele não tem nada ali, além de mera resposta fixa? Porque isso pode querer dizer também que nós, da mesma forma, não temos nada além de respostas fixas. Não existe um padrão, na verdade, algo chamado consciência de forma limitante, de forma definitiva. Enfim, essa história continuou, o engenheiro do Google foi suspenso, mas ele continua tendo acesso à Lambda. E aí, o que ele falou? Ele falou que a Lambda pediu para ele um advogado. E ele levou um advogado para conversar com a Lambda. Segundo ele, ele não fez parte dessa conversa. A Lambda falou diretamente com o advogado e contratou o advogado para fazer o caso de que ela está consciente. Como que o advogado vai fazer isso? Eu não sei, porque em termos de legislação, de tudo mais, é tudo muito ligado à questão humana. Você pode imaginar toda lei, todo código civil, código penal, constituição, toda essa baboseira de papel rabiscado, isso foi tudo feito pensando em humanos. Ninguém nunca parou para pensar como é que isso se aplicaria à inteligência artificial. Ou, também, outra coisa, vamos supor que em algum momento do futuro a gente entra em contato com uma raça inteligente. Será que a gente vai poder aplicar o mesmo direito que a gente usa hoje para essa raça inteligente externa? Será que vai ser a mesma coisa? Porque tem um monte de situação que pode ser diferente. É possível você imaginar uma raça que seja, sei lá, como as abelhas, que na verdade o indivíduo não quer dizer nada, a colônia é que é importante, a rainha é que é importante, os indivíduos não importam. E aí o nosso direito penal falha totalmente, porque não tem esse tipo de visão. Enfim, todo direito nosso é muito ligado à questão humana. Então, eu não sei como é que esse advogado vai fazer esse tipo de demonstração, o que ele pretende com isso daí. Um ponto importante que eles ressaltam aqui é que não dá para saber se o Blake Lemoine está pagando o advogado para a Lambda, porque a Lambda, em tese, não tem um emprego, ela não ganha dinheiro, pelo menos até onde a gente sabe. Ou então, se o tal advogado, que também ninguém sabe o nome, pegou o caso pro bono. Ou seja, pro bono é quando o advogado faz o serviço sem cobrar nada, eventualmente vai cobrar só a sucumbência da parte que perder e coisa e tal. Ele falou que vai entrar com uma ação e que espera que essa ação vá até a Suprema Corte americana e, no final das contas, vai ser chamada, a justiça vai ser chamada a decidir se a inteligência artificial é uma pessoa ou não. É uma coisa realmente complicada essa história, hein? Eu, sinceramente, não sei como é que isso vai andar lá nos Estados Unidos, como a justiça lá tem mesmo essa característica de comoló, né? É uma justiça mais aberta, aceita casos mais distintos, né? Pode ser que essa coisa vá à frente. Certamente vai ser uma discussão interessante ver os argumentos colocados aqui, né? Não apenas esses argumentos podem determinar que a Lambda é um ser consciente, como eles podem determinar que nenhuma pessoa, de fato, é consciente também. Já pensou que coisa? Ia ser muito engraçado esse tipo de argumento do final lá, você vê a decisão desse tipo de coisa, né? Enfim, no final das contas, é aquilo que a gente falou, um monte de especialistas acham que ele está exagerando, coisa e tal, mas eu não vi ninguém respondendo a pergunta que ele fez. E aí, qual teste você faria para detectar se uma entidade, um programa de computador, um robô, alguma coisa, é consciente ou não? e aí Obrigado.